Criança não combina com a rua, nem com noite fria e escura, sem saber onde dormir. Criança não combina com tristeza, muito menos com a incerteza de não ter como seguir. Pra fazer o sol aproximar nosso futuro de um lugar seguro e ver o mundo melhorar. A Telefônica, por meio de sua fundação, apoia a educação e defende os direitos da criança e do adolescente. Telefônica, 8 anos aproximando o jovem do futuro.